Olá caçadores, eu sou o Neno, tudo bem com vocês? Espero que vivos e bem. Bom, esse é mais um vídeo de compilado aí de criaturas pra vocês, mas antes eu quero só dar um recado. Eu faço live aqui no YouTube todos os dias às 4 horas, funciona das 4 às 8 e eu tô jogando com vocês, conversando. A gente joga de tudo, Minecraft, Roblox, Pokémon, Valorant, LOL, tudo que vocês possam imaginar. Então se você quiser passar um tempo comigo, não esquece, todos os dias às 4 horas da tarde eu estou aqui ao vivo com vocês. Mas é isso, sem mais enrolação, vamos pro novo compilado de criaturas. Parece que eu ainda posso sentir os gritos dele fazendo os meus órgãos tremerem. Minhas pernas amoleceram e acompanharam o meu desespero, mas eu vou contar desde o começo. Eu estava chegando na garagem do prédio e assim que eu parei o carro, ouvi um urro tão forte que minha audição bagunçou na mesma hora. Eu desci do carro pra tentar chegar o mais rápido possível no elevador e dei de cara com essa pegada no chão. Era uma pegada única de barro seco, mas não pude olhar por muito tempo, porque o urro aconteceu de novo e eu cambaleei. Corri o mais rápido que pude até o elevador, mas quando eu cheguei, os elevadores não estavam lá. E eu me desesperei, não sabia o que fazer e não podia ficar parado ali. Até que algo puxou meu pé. Eu me virei e o chutei. Eu corri o mais rápido que pude até a escada. Eu cheguei em casa e encontrei o meu livro. E assim que folheei as páginas, encontrei o pé de garrafa. Uma criatura terrível que grita pra te confundir e depois te estraçalha com suas garras. Legal. Tem uma criatura na garagem me esperando todos os dias. O que eu vou fazer? Tem um pé de garrafa na garagem e ele provavelmente está aqui pra pegar o monstruário. Eu consegui correr a tempo até a minha casa, mas e agora? O pé de garrafa viu pra onde eu corri e ele deve estar vindo até aqui. O monstruário diz que seu umbigo pode ser um ponto fraco, mas ele é extremamente agressivo e eu não vou ter tempo de mirar. Preciso de algo que atinja seu corpo inteiro e consequentemente o umbigo. Lápis de cor é a única coisa que eu tenho em quantidade aqui em casa. Vai ter que funcionar. Eu reviro minhas coisas e encontro uma luminária. Na caixa de suprimentos encontro uma pedra de pólvora. Eu abro a luminária e a encho de lápis. Todos bem colados pra que gere muito atrito. Coloco todos até não caber mais. Conecto a pedra de pólvora a ela, tornando-a uma mina. Cuidadosamente pra que isso não exploda antes da hora. Posiciono bem no centro da porta de entrada de casa. Coloco um fio de conexão bem grande que possa alcançar o quarto onde eu vou me esconder até a hora dele chegar. Espero que a corrente elétrica seja forte o suficiente. Quando escuto o som da porta... Coloco o fio na tomada e escuto a explosão. Ou acabei com ele ou o feri. A casa está em silêncio. Ou ele explodiu. Ou ele simplesmente foi embora. Desde que me mudei estou vendo criaturas nas redondezas. Quem será que está por trás dessa caça, o meu monstruário? Alguém está orquestrando tudo isso e estão cada vez mais perto pra descobrir onde moro outra vez. Vocês têm alguma ideia? Comentem aí pra eu saber o que estão pensando. Eu estava chegando em casa quando ouvi o som de grunhidos de porcos atrás de mim. Quando parei para me virar, lembrei de algo que li no monstruário outro dia. Era sobre a porca dos sete leitões. Ela surge atrás de você, sempre enviada de algo maligno. E se você a olhar, pode ser o seu fim. Eu controlo a minha vontade de olhar e corro de volta pra casa. Foi por pouco. Tudo começou quando eu estava comendo brigadeiro e senti como se algo me picasse. Olhei a marca e parecia quase como uma picada de pernilongo e coçava bastante. Nos outros dias, comecei a perceber que a coceira aumentava. Resolvi dar uma olhada no livro. A única coisa que encontrei foi uma anotação no rodapé de uma folha. Picadas e coceira. O Poti Poti é real. Poti Poti... Onde foi que eu ouvi isso? Poti Poti, é uma cantiga. Poti Poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Poti significa camarão em tupi-guarani. Mas Poti Poti pode ser uma criatura. O meu avô estava no caminho certo. Tem uma criatura na minha casa. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. E depois na música o Poti Poti surge. Ele provavelmente ataca quando alguém consome chocolate. Depois que voltei a comer, as picadas voltaram. Passei horas tentando conseguir ver um. Aparentemente ficam invisíveis e quase não dá para ver. Mas vi o suficiente para conseguir desenhar. Agora tem um no meu monstruário. Dias sem comer chocolate fez ele sumir da minha casa. Provavelmente fui procurar alimento em outro lugar. Reagindo aos monstros que vocês me enviaram. Eu vou escolher bem aleatoriamente e depois eu faço mais vídeos mostrando os outros, tá bom? Uau, parece uma coisa meio Silent Hill. Dama dos galhos. Ela é uma entidade das árvores que protege as árvores e ela é um ser pacífico. Mas caso alguém a deixe brava, ela usará os galhos e as plantas para matar quebrando todos os ossos. Uau. Próximo. Mentar. Mentar é cego e tem quatro estágios de crescimento. Quanto mais ele cresce, mais fome ele tem. Ele é muito voraz e no último estágio ele começa a atacar os humanos. Hum. Só se preocupem até o último estágio. Se curtirem eu faço mais vídeos reagindo às criaturas de vocês. É só mandar lá no nosso grupo do Discord. Reagindo às criaturas que vocês me mandam. Cavalo de fogo, olha só. Se torna um cavalo de fogo uma pessoa que nasce em uma terça-feira de lua cheia. Para acabar com a maldição a criança deve ser batizada por uma gêmea. Quando chega em uma terça-feira de lua cheia ela se transforma em um cavalo com os cabelos em chamas e um olhar profundo. Muito bem Kelvin. Que criação consistente, né? Acronote 2 mandou. O Cabro Cabrito. O Cabro Cabrito já nasce com um metro. E ele cresce na velocidade de um jato. Só pode ser parado por uma bala de ouro, mas ele não vai morrer. Ele só vai ser parado por 7 dias. Vi mensagens na internet sobre crianças desaparecidas. Fui até a região em que foram vistas pela última vez. Tinha algo nas árvores. Pelo cheiro e sabor percebi que era mel. Entendi na hora do que se tratava, mas voltei no monstruário para confirmar. Encontrei o Sanguanel. Uma criatura que leva crianças ao seu ninho, as alimenta com mel e depois as devolve. São inofensivos, mas não tem como eu contar isso aos pais. Não acreditariam. Meu amigo pediu socorro e eu corri pra casa dele. Ele me disse que quando chegou em casa, ela estava revirada. Eu comecei a tentar encontrar algumas evidências no local. Então ele me chamou pra ver o estado do quarto dele. Mas quando cheguei lá, ele simplesmente tinha desaparecido. Como ele pôde desaparecer tão rápido? E agora o que eu faço? Vou para casa buscar monstruário ou fico e procuro por pistas. Fui ajudar meu amigo e ele acabou desaparecendo. Vocês disseram pra eu voltar pra casa e pegar o monstruário pra descobrir quem o levou. Eu volto pra casa, mas quando chego, encontro uma carta na sala. Entregue o livro e devolveremos seu amigo vivo. Eu vou até o monstruário pra buscar alguma pista. Procuro por criaturas com asas e encontro a Matinta e o Cupendipi. Volto pra carta pra buscar mais evidências e percebo que há algo nela. Parecem pelos. E agora? Protejo o livro ou me preparo pra entregá-lo. Uma criatura sequestrou o meu amigo e quero meu livro em troca da vida dele. Vocês disseram pra eu proteger o livro, então eu corro até o colar que a bruxa amiga do meu avô me deu. Assim que eu toco nele, ele emite uma luz que se expande. Quando olho pela janela, percebo que agora há um domo de proteção em volta da casa. O quê? A criatura quebrou a proteção. Preciso saber o que estou enfrentando. Revejo as evidências. Uma Matinta ou um Cupendipi? Eu preciso saber qual criatura sequestrou o meu amigo. E analisando as evidências, vocês disseram que é um Cupendipi. Então eu corro até o quarto e pego minhas velas. Cupendipi tem medo de fogo, então eu acendo as velas e as espalho pela casa. Coloco o fogofato na janela também como guarda. Eu ouço o som das asas dele se afastar. Ele foi embora. Agora eu preciso ir ao resgate do meu amigo. Preciso segui-lo. Naquela noite eu acordei com um barulho. E vi algo passando pelo corredor. Era uma criatura peluda e fazia barulho de porco. Meu sobrinho estava dormindo em casa naquele dia. Pensei que pudesse ser um lobisomem, mas quando consultei meu livro encontrei o Tutu. Uma criatura conhecida por caçar crianças. Alcancei a criatura no quarto e segui as instruções do meu livro. Bati o pé no chão e disse... Chor, Tutu! Vai-te embora que o menino não chora mais! Imediatamente a criatura correu. Olha essa criatura que foi encontrada no Canadá há alguns anos. Ela foi descrita por quem a encontrou como uma criatura de 30 centímetros com uma cara quase humana. O que vocês acham que é? Ela lembra um pouco o Tutu, que é uma criatura brasileira que é conhecida por atormentar aqueles que se recusam a dormir. O Tutu tem essa aparência de um porco meio demoníaco. E uma dica, se um Tutu estiver rondando a sua casa, é só bater o pé no chão e dizer... Chô, Tutu! Vá-te embora que o menino não chora mais! O que vocês acham que é? Um Tutu, um outro bicho ou até um lobisomem, né? Tem lobisomens brasileiros que tem aparência de porco, por exemplo. A NASA divulgou pela primeira vez o barulho de um buraco negro e ele é muito assustador. Se liga. Esse buraco negro fica no centro de um aglomerado de galáxias de Perseu. Escuta de novo. Parece um monte de alma pedindo socorro. Você achou parecido com o quê?